Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o Atevaldo Novaes e nesse vídeo eu vou ensinar a desenhar um cachorro pastor alemão. O primeiro passo que você tem que fazer é fazer uma linha aqui, vou fazer um traço reto aqui, uma barra aqui, em seguida eu vou fazer outro traço aqui. Esses traços que eu estou fazendo aqui é só para tirar a medida do tamanho do cachorro, do tamanho da cabeça aqui e as orelhas. Aqui eu faço outro traço, outra barra aqui, aqui eu faço outra e aqui eu faço outra aqui, aqui eu faço outro traço aqui. Nessa parte aqui eu vou fazer o focinho, vou fazer um traço assim, aqui eu faço a orelha, aqui eu vou fazer a outra orelha, aqui o formato da cabeça, onde fica o olho aqui, aqui o pescoço. Aqui eu vou puxar um pouco mais aqui, puxar um traço reto aqui na horizontal. Aqui nessa parte aqui eu já faço o focinho e aqui embaixo do focinho, reto com essa parte aqui, que desce aqui do olho, eu vou fazer o pescoço dele aqui. Aqui eu faço um traço para cá para fazer o corpo. Eu vou fazendo esses traços bem soltos, eu posso apagar depois e o papel não vai ficar marcado. Nessa parte aqui eu faço o olho. Eu já tenho aqui o rascunho da cabeça dele, eu já fiz a medida aqui do tamanho que eu quero. Agora eu vou começar a definir o esboço corretamente. Eu já vou detalhar um pouco mais essa parte aqui do focinho dele. Aqui eu vou pegar um traço reto. Aqui nessa parte eu vou fazer um volume aqui na ponta do focinho dele aqui, aqui tem o nariz. Agora eu já coloco mais precisão nos traços. Aqui eu já faço o nariz. Já vou fazer um traço aqui para definir as áreas de luz. E se você quiser aprender a fazer desenhos de forma mais prática e mais rápida, eu tenho um curso completo de desenhos realistas coluído. Lá você vai aprender a fazer desenhos realistas como profissional, como os que eu faço. Você vai aprimorar suas habilidades, você vai aprender do zero. Eu vou te ensinar lá o passo a passo do zero, como você inicia no desenho realista. Primeiros passos, todos os materiais que você precisa. Então se inscreva no meu curso. Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Aqui eu já vou fazendo alguns volumes aqui, na parte aqui da boca. Aqui eu pego um traço reto aqui, como eu já tinha feito. Essa parte aqui do olho. Aqui é só o formato aqui de onde fica o olho. Do outro lado, que ele está um pouco de lado aqui. E aqui nessa parte eu faço outro volume aqui na boca. Eu desço mais um pouco aqui. Aqui eu faço outro. E aqui nessa parte eu faço uma mancha escura que eles têm aqui em cima do olho. Vou marcando, não preciso sombrear, só marcando onde é que fica. Nessa parte aqui eu já faço o olho. Lembrando que os primeiros traços só foram um rascunho. Como é um desenho a mão livre, então eu preciso tirar a medida primeiro, para depois vir fazendo os traços corretamente. Aqui eu vou puxar um traço aqui, para fazer uma sombra aqui, uns pelos mais escuros. Aqui também, embaixo do olho. Aqui eu faço um traço aqui. E aqui eu vou puxar aqui. Essa parte aqui eu já vou levantar mais um pouco. Vou fazer para cima aqui. Faço outro traço aqui, já definindo a parte aqui do focinho. Aqui você vai pegando medidas. Eu vou baseando as medidas com base nas primeiras partes que eu já fiz. Aqui eu faço no meio da cabeça dele. Faço um traço reto aqui, de lado. E aqui um pouco para cá do olho. Eu vou fazer a orelha. Essa orelha fica um pouco mais baixa do que essa. Eu faço um traço aqui, ó. Aqui essa aqui eu já pego. Vou fazer um traço aqui para cima. Aqui eu faço um traço para cá, ó. Como eu já tinha feito aqui, mas eu vou detalhar mais. E aqui eu já faço a outra orelha, ó. Eu pego um traço reto e vou desviar um pouco para cá. Aqui essa aqui, ela tem que ficar mais alta. Não que seja maior, mas ela tem que ficar mais alta, por causa da perspectiva. E aqui nessa parte eu vou fazer um traço aqui, ó. Vou puxar para cá. Aqui nessa parte eu faço um traço reto. Estou fazendo o volume aqui, ó. Já engrossando mais um pouco a parte da orelha dele. Já faço a parte de trás da orelha. Já faço um volume aqui, ó. No pescoço. Vou puxar bem cá para trás, ó. Aqui eu já faço outro volume. Aqui eu vou puxar um traço. Aqui outro. Aqui eu vou fazer um traço aqui, ó. Circulando aqui em volta da cabeça dele. Aqui eu vou fazendo algumas partes do pelo, ó. Vou detalhar mais um pouco aqui a parte do nariz dele aqui, ó. Aqui nessa parte eu já afino mais um pouco, ó. E aí ficou um esboço bem arriscado. Mas como eu vou trabalhar aqui com o lápis grafite, então não tem problema. Agora eu vou começar o sombreamento. Eu sempre começo o sombreamento com o lápis 6B. Marcando as partes de sombra primeiro. As partes que são mais escuras. E aí eu ainda vou fazendo algumas modificações. À medida que eu vou fazendo o sombreamento. Como é um esboço a mão livre, eu não tenho 100% de precisão. Então eu vou detalhando um pouco mais aí. Aí no focinho dele eu vou escurecer bem. Nas partes mais claras eu vou utilizar o 2B. Quando o pelo dele é mais claro eu utilizo o 2B. Agora eu vou reforçar as partes mais escuras com o 8B. Faço alguns detalhes com a caneta borracha. Continuo reforçando as partes mais escuras com o 8B. Aí no focinho eu vou escurecer bem. Só a parte de cima que eu vou deixar um pouco mais claro ali. Por causa da luz. Olha na orelha também. Eu vou escurecer bem atrás da orelha. Dentro da orelha eu vou trabalhar com o 2B. E aí volto reforçando as partes mais claras com o 2B. Aí eu já volto com o 6B detalhando um pouco mais. Reforçando ali a orelha. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí na boca dele, no focinho, eu escureço bem com 8B Aí no pescoço eu já vou trabalhar nas partes mais escuras com 6B Fazer essas partes mais escuras E sempre fazer um efeito de pelo Principalmente aí no pescoço Ele tem um pelo mais longo Então eu vou trabalhando com os tracinhos Na cabeça eu também vou trabalhando com os tracinhos Mas com tracinhos curtos Aí no pescoço eu já trabalho com os traços mais longos Vou reforçando as partes mais escuras com 6B E aí E agora eu vou trabalhar um pouco com o 2B E fazer alguns detalhes com a caneta borracha Alguns pontos de luz Então as áreas mais claras eu trabalho com a caneta borracha Ali no olho eu coloco um ponto de luz com a caneta de gel branca E vou fazendo alguns retoques finais Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que tenha ajudado vocês a compreender como fazer um cachorro realista Um pastor alemão Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Se você não é inscrito ainda Eu peço que você se inscreva para acompanhar novos vídeos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo